Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer polpas de jabuticaba Nós pessoal, estamos na safra de jabuticaba e pra aproveitar eu vou fazer algumas polpas e congelar Pessoal, é muito fácil de fazer a polpa Basta amassar as jabuticabas e passar na peneira Eu estou usando o escorredor de macarrão, é muito prático pessoal Pessoal, o suco de jabuticaba é muito saboroso, é pouco calórico e é muito saudável pessoal E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal